tudo bem se você quer me usar o que que tem posso não ser o amor da sua vida mas eu sou o amor da sua cama tudo bem tudo bem gente e aí tudo bem com você tudo bem nada né nessa música hoje uma música me chamou a atenção que a música amor da sua cama de felipe araújo eu não vou falar da música vou falar do conceito que essa música traz porque existem muitas coisas ditas as músicas como o seu amor da minha vida você você não sei viver o céu ar que eu respiro a minha vida sem você não tem sentido você tudo pra mim essas coisas são bonitas são poéticas uma letra de música uma poesia mas se esses conceitos forem usados como realidade na sua vida isso não é nada bom não é nada bonito isso traz sofrimento isso traz dor isso traz problemas graves afetivos e olha só o desabafo dessa música e se eu despir a minha alma será que ela também te excita às vezes o amor se disfarça que ela está embaixo dos lençóis eu tenho vontade de ir mais fundo mas não tenho certeza se ainda posso certeza eu tenho que eu posso ir além do que virar os seus olhos além de transpirar seus poros além de arrancar sua roupa além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca mas é só uma ideiazinha você fala pra ele você fala pra ele não é boba essa música ela reflete muitos relacionamentos que tem por aí que você de repente pode estar envolvido aquele relacionamento abusivo aquele relacionamento que você se doa que você está sendo usado fisicamente ou de outras formas de abuso e que isso é tão importante pra você você acha que essa pessoa tão especial que você faz como o compositor que diz né isso é só uma idéiazinha você fala pra ele você fala pra ela que que você pode além além de virar os olhos dela além de transpirar os seus poros além de arrancar sua roupa sabe você pode muito além mais certa forma ela com medo com medo de se expor com medo de outra pessoa embora por estar sendo cobrado alguma coisa ela diz não mas é só uma idéia boba eu posso te fazer muito mais eu posso te dar muito mais eu posso te dar a minha alma eu posso te dar algo mais do que arrepiar o seu a sua pele mas é só uma idéia tá é aquele medo né de você está tão dependente da pessoa que você tem medo de falar que você quer algo mais que você tem algo para oferecer que você precisa de mais a pessoa diz na música que tá tudo bem que só de estar com você eu fico bem mas você sabe que não é bem assim você sabe que quando você está com a pessoa você fica bem mas é porque você está alimentando uma ilusão enquanto você está alimentando a ilusão você se sente bem mas só você sabe o que acontece no dia seguinte quando a pessoa não vem quando você deita de noite lembra da pessoa e sabe que ela não é sua que ela está passando pela sua vida que ela está curtindo com você quando você chega em casa na solidão da sua cama e você sente aquela pessoa não é sua aquela pessoa não está com você só você sabe no dia seguinte quando você acorda e você percebe que você não tem ninguém do seu lado aí sim você percebe que não tanto faz se você não me ama não eu fico eu fico bem quando estou com você não não é só isso você sabe que não é só isso você pode estar achando que tá bom que só estando com ela do jeito que ela quer isso tá te trazendo alguma coisa boa você tá feliz com isso mas não é porque isso é caminho de morte é a morte da sua alegria a morte da sua afetividade a morte da sua esperança é só morte dor e sofrimento não minha irmã não meu irmão você é um príncipe cara minha irmã você é uma princesa você tem muito mais você merece muito mais do que isso se você identifica que você está se você está num relacionamento assim de que você é usado de que você é usada um relacionamento que só tira de você e te dá umas migalhas para poder te manter saia disso saia disso tenha paciência tenha fé de que virar uma pessoa que realmente você mereça que realmente mereça ter tudo o que você tem para dar que você pode ter alguém muito melhor do que alguém que só vai tirar a sua roupa que só vai se arrepiar com você uma coisa extremamente carnal que você pode não perceber mas o que você está fazendo com seu corpo está roubando a sua alma está roubando seus sentimentos a sua afetividade que o mundo está cheio de pessoas que estão procurando exatamente isso que você quer ir além de um arrepio ir além de um prazer passageiro mas que seja um relacionamento de lealdade de cumplicidade de companheirismo de amor de verdade eu queria parabenizar os compositores dessa música que é o Filipe Araújo que é o próprio cantor o Thales Lessa e a Valéria Leão que expressaram de uma forma até dolorosa o sentimento de tantas pessoas que estão envolvidas em relacionamentos abusivos e que não conseguem sair que elas acham que aquilo é tudo que aquilo é o que elas têm de bom que aquela pessoa é muito especial de que elas não conseguem viver sem aquela pessoa de que elas precisam daquela pessoa para viver essa idolatria essa capacidade de colocar muita expectativa em cima de uma pessoa que é igual a você que não é nada além de você que existem tantas pessoas que também estão procurando pessoas que estão além de um corpo que estão além do suor que estão além do arrepio mas que você possa despir a sua alma diante dela e que isso também vai fazê-la se arrepiar e isso vai fazer com que ela se excite também se excitar de várias formas de todas as formas possíveis que o relacionamento possa trazer de alegria de amor de amizade, de comunhão, de lealdade, de divisão, de união e de soma também então como diz a música aqui reflita sobre isso tudo bem e nada cuidado com o que você acha que está tudo bem é isso que eu tinha para dizer hoje e muito obrigado e curta esse vídeo inscreva-se no canal compartilhe com quem você acha que precisa ouvir isso e até o próximo vídeo tudo bem um